Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas, servidoras, servidores da Prefeitura de São Paulo. Estamos iniciando mais uma oficina virtual sobre a nova lei de licitações e contratos. Hoje nós vamos falar sobre o plano de contratações anual, como organizar o plano de contratações anual para 2025 em sua unidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Já temos mais de 200 pessoas acompanhando essa oficina virtual. Lembrando aqui do nosso calendário de oficinas desse primeiro semestre de 2024. Na semana passada nós realizamos uma oficina sobre o contratos GOV-BR. Muitos de vocês provavelmente participaram. Hoje nós estamos falando sobre como organizar o plano de contratações anual para 2025 em sua unidade. No dia 5 de abril, não na próxima sexta-feira, que é feriado, mas na outra sexta-feira, nós vamos falar sobre a intenção de registro de preços no ComprasGOV e contratações diretas, como publicar elas no PNCP. E no dia 12 de abril, ou na sexta-feira seguinte, nós vamos falar sobre os novos formulários do SEI, do SEI Negócios Públicos, para divulgação de eventos de licitação e gestão de atas de registro de preços. Como que a gente registra, documenta isso na ferramenta SEI Negócios Públicos. Os nossos encontros são realizados sempre entre 10 e 12 horas aqui pelo Teams. As oficinas realizadas em 2023 e as oficinas que estamos realizando agora em 2024, elas estão publicadas, estão disponíveis no canal da Secretaria Municipal de Gestão no YouTube, e também temos um link para todas essas gravações e as apresentações e os materiais de referência no novo portal de compras da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, a gente sugere que vocês visitem nesse novo portal, tem muitas informações que ajudam os agentes públicos da Prefeitura de São Paulo no dia a dia relacionado às compras, licitações e contratações. Então, salvem aí o portal de compras nos favoritos de vocês, que nós estamos atualizando quase que diariamente ou semanalmente conteúdos no portal de compras. A costume é consultar as informações lá. Alguns lembretes, como de costume, da organização dessas nossas oficinas virtuais. Essa oficina, tal como as outras, está sendo gravada, e depois disponibilizamos a gravação no YouTube da Secretaria Municipal de Gestão. Não esqueçam de registrar a presença, preencher a lista de presença por meio do link que nós vamos enviando ao longo de toda a oficina virtual aí no chat. Só precisa preencher uma vez, tá, gente? Não precisa preencher no começo, no meio e no fim. Preencher uma vez, de acordo com o link que a gente envia aí no chat, já está registrada a presença, tá? Quem não se inscreveu pelo formulário da Imasp no prazo, né, que foi dado para inscrição nessa oficina, não receberá o certificado mesmo que preenche a lista de presença, tá? Isso é uma regra da Imasp, né, que é a nossa parceira na realização dessas oficinas, né? Então, enfim, só recebe o certificado quem fez a inscrição no tempo hábil e preencheu a lista de presença, tá? Essa oficina também não é validada pela Imasp, né? É emitido um certificado, que é importante aí em muitas ocasiões, mas ela não é validada pela Imasp para fins aí de contagem, né, de horas, de treinamento, de capacitação para progressão de carreira, tá? E as dúvidas e questões relacionadas, né, ao tema da oficina, elas podem aí ser registradas no chat. Nós estamos monitorando esse chat ao longo de toda a oficina. A maior parte das dúvidas, né, a gente já consegue responder, né, no decorrer da própria oficina pelo chat. Coisas que a gente não conseguir responder ou não dá tempo de responder, a gente depois informa, né, passa a resposta para as pessoas que questionaram. Por isso que é importante, gente, vocês sempre registrarem, né, quando vocês tiverem uma dúvida, um questionamento, registrem, né, o nome, né, e o órgão, a unidade de vocês, porque nem sempre o TIMS mostra, né, de onde que vocês são. Então, pedimos, né, que registrem nome, né, órgão e unidade quando vocês tiverem alguma dúvida para a gente poder, eventualmente, entrar em contato posterior com vocês, tá bem? Aproveitamos também, né, o começo das oficinas para falar, né, sobre o ciclo, né, de formação em licitações e contratações públicas, né, que a Secretaria de Gestão, né, já planejou e, né, irá realizar aí ao longo dos próximos meses, no primeiro semestre de 2024, né, por meio da nossa emática, da nossa Escola Municipal de Administração Pública, né. Nós temos aí capacitações, né, já previstas, já, né, relacionadas ao próprio plano de contratações anual. Essa aqui é uma oficina, é uma, né, é uma capacitação mais rápida, né, e depois está prevista, né, uma capacitação sobre o tema, né, mais longa, mais detalhada. Teremos também uma capacitação sobre os artefatos da fase preparatória, né, o estudo técnico preliminar, termo de referência. Também uma capacitação, né, para a formação de pregoeiros e agentes de contratação, uma capacitação sobre gestão de risco e reequilíbrio contratual e uma capacitação sobre gestão e fiscalização contratual, né. Então, fiquem atentos, fiquem de olho, né, nas comunicações aí da Imasp, né, para vocês se inscreverem, né, e eventualmente conseguirem poderem participar aí das capacitações que são de interesse para vocês. Passando a palavra agora para a nossa colega aqui, Catiana, né, que vai conduzir essa oficina, e espero que seja muito proveitosa aí para todas e todos. Obrigado. Obrigada, João. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Nessa primeira oficina sobre o plano de contratações anual aqui na Prefeitura, agora com os processos já todos regulamentados para que aqueles órgãos que entendam que é importante termos esse instrumento de planejamento para apoiar a organização, para apoiar o trabalho do setor de contratações, faça um bom uso, elabore a sua proposta de PCA para que ela entre em execução no próximo exercício, em 2025. A gente preparou uma apresentação para vocês e uma oficina hoje que a gente quer percorrer por vários pontos aí que, primeiro, vão, sobretudo, orientar aqueles que trabalham nos setores de compra das diferentes unidades da Prefeitura a preparação dos seus planos. Então, o que eu tenho que fazer, Catiana? Por onde eu começo? Quais são os conceitos principais que eu tenho que estar atento para orientar as minhas equipes? A ideia é que a gente trabalhe um pouco por cada um desses aspectos principais e a gente levou em consideração dúvidas que já haviam chegado para a gente ao longo do ano passado. Quando vocês se inscreveram, tinha um campinho lá, tem alguma dúvida, tem algum questionamento sobre o plano de contratação anual, sobre o PCA? Também consideramos todos esses pontos que vocês colocaram, trouxemos aqui para trabalhar eles com vocês ao longo da oficina e caso ainda reste alguma dúvida, caso não tenha ficado claro algum ponto que eu traga e divida aqui com vocês, coloquem as dúvidas no chat, a nossa equipe está aqui atenta, vai estar reunindo esses pontos, na medida do possível, vai estar tentando responder já imediatamente no chat. Caso não consiga, eles vão me apontar e eu vou trabalhando isso aqui com vocês, vou reforçando, eventualmente voltando um ponto que não tenha ficado claro, vamos juntos aí que vai dar super certo. A ideia, então, a gente organizou essas duas horinhas aqui, além dessa introdução que foi feita pelo nosso colega João Rezende, para trabalhar com outros seis pontos, tá? Retomando um pouquinho, o que é o PCA? Qual que é a fundamentação legal dele? O que esse PCA tem? Para que ele serve? Quais são os objetivos? O que deve conter nesse PCA? Quem deve elaborar? Se eu for elaborar aqui no âmbito da prefeitura, quais são as etapas e os prazos que eu preciso percorrer? Quem eu devo envolver na minha secretaria, no meu órgão, na minha subprefeitura? Sobre o sistema que devemos utilizar, o tal do PGC, vamos falar um pouquinho sobre ele, muito rapidamente, mas vamos falar, vamos detalhar os perfis de acesso para que as pessoas consigam entender quem é quem e como elas se organizam dentro do sistema. A gente vai falar sobre o documento de formalização de demanda, que é o tal do DFD, aquele lá que a lei 14.133 fala que é onde se inicia o plano de contratação anual. Vamos falar um pouco a diferença entre unidade requisitante, área técnica, como eu estruturo essas áreas dentro do tal sistema PGC. vamos lembrar um pouquinho algumas regras para a publicação do PCA, isso foram, vários questionamentos foram feitos na ficha de inscrição sobre, eu preciso publicar o PCA? Eu preciso publicar onde? Como eu vou fazer essa publicação? E, por fim, algumas orientações nossas de como eu organizo essa elaboração do PCA 2025 na minha unidade, considerando todos esses aspectos que a gente trabalhou, ok? A gente encerra o encontro de hoje na perspectiva de dar aí alguns indicativos dos nossos próximos passos, do que a gente também já está trabalhando para apoiá-los na condução aí ao longo de 2024 dessa elaboração. Vamos lá, então. Iniciando sobre o PCA. Retomando um pouquinho alguns aspectos que eu acho que vocês já devem ter clareza, mas vale a pena a gente lembrar e fixar. Primeiro ponto, o PCA, ele foi instituído pela Lei 14.33. Na Prefeitura, ele está regulamentado pelo Decreto Municipal 6.200. A gente vai ver alguns aspectozinhos. Sobretudo, o que é o PCA? Eu, Cassiana, entendo e defendo e a gente vê refletido isso nos instrumentos regulamentares, que ele é um instrumento de governança, mas também ele é um instrumento de gestão. Ele é um instrumento que me permite agir, baseado nessa estrutura de governança, que orienta como eu devo e o que eu pretendo contratar no ano seguinte à sua elaboração. Então, eu devo elaborá-lo anualmente, indicando todas as contratações que eu pretendo realizar no ano subsequente à sua elaboração. Sobretudo, gente, ele não deve ser entendido como mais uma obrigação a ser feita. O plano de contratações anual, ele tem um poder de apoiar os setores de contratação. Cassiana, chegou uma demanda lá em novembro e querem que eu licite ainda para esse ano. Como é que eu vou me organizar? Bom, estava previsto no PCA? A unidade requisitante não fez sua parte de conceber todos os artefatos da fase preparatória que me ajudam e me apoiam na realização daquele certame? Dificilmente eu vou conseguir fazer tudo isso e apoiar essa unidade requisitante em um mês antes do ano acabar. Então, é importante que eu entenda essas demandas antecipadamente, organize melhor meu calendário de atividades ao longo do ano, então, defina ao longo do ano quais são os certames, quais são as contratações diretas que eu vou fazer para que eu consiga atender aquelas demandas da melhor forma possível. Eu quero atender bem, eu sou um servidor responsável e quero me empenhar para isso, mas às vezes a gente não dá conta de recepcionar essas demandas e trabalhar elas de uma forma bastante bacana nos tempos corretos. Então, sobretudo, esse é o objetivo do PCA. Em 2023, a gente já fez uma oficina virtual sobre esse tema, foi a sexta oficina. A gente lá detalhou alguns outros aspectos importantes, detalhamos um pouco mais o que é o DFD, detalhamos um pouco mais a relação do plano de contratação anual com outros planos. Quem não lembra, quem não pôde assistir, vale a pena verificar. Aqui a gente deixa os links para vocês, vocês podem acessá-la pelo portal de compras, mas também tem os links direto aqui caso vocês queiram assistir a gravação, caso vocês queiram verificar os slides, está à disposição de todo mundo. Então, vamos lá. O que diz o PCA na legislação? A 14.33 fala do PCA lá no artigo 12, no inciso 7. Ela fala assim, a partir de documentos de formalização de demanda dos tais os DFDs, os órgãos poderão, na forma de regulamento, elaborar seus planos de contratação anual. Ou seja, quando eu coloco um poderão, quer dizer que não é obrigatório. E quer dizer que eu preciso ter um regulamento específico que me indique como eu devo elaborar, se eu for elaborar. mas elaborando esse plano, qual é o objetivo que eu quero atingir com ele? Bom, a lei destaca três deles principais. Racionalizar as contratações, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico do meu órgão, da minha instituição, e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Por quê? Porque eu vou ter um instrumento muito mais robusto para indicar as contratações que eu vou fazer, logo, as previsões de despesa que eu vou ter para aquele exercício em que eu estou elaborando o meu PCA. O nosso decreto 6.200 também trata do PCA. Estou destacando aqui dois artigos, artigo 5º e artigo 6º. O artigo 5º, ele também manteve essa possibilidade possibilidade de elaboração, ou seja, os órgãos aqui na prefeitura, as entidades aqui na prefeitura, não estão obrigados a fazer os seus PCAs. Isso foi uma das perguntas que apareceu lá no nosso, na nossa, durante a ficha de inscrição de vocês. É obrigatório elaborar o PCA? Não. Na prefeitura não é elaboratório, é obrigatório. Eu posso. Posso, se eu, no meu órgão, entender que é importante. porém, uma vez que eu decida, eu, autoridade competente, decida que devo elaborar o PCA no âmbito do meu órgão, eu devo seguir as orientações da Secretaria Municipal de Gestão de COBS aqui e a gente está aqui hoje para passar algumas orientações para vocês, complementando aí as regulamentações que já estão disponíveis. A principal delas, não sei se todos vocês já conhecem, se já tiveram oportunidade de ler, de parar, de analisar, é a Instrução Normativa de Sérgio nº 8. Ela foi publicada no finalzinho do ano passado. É ela que dá todas as orientações, todas as regras, diretrizes, prazos, para orientar como deve ser feita a elaboração, a divulgação, o acompanhamento e a eventual revisão dos PCAs. Quem ainda não conhece, a gente está disponibilizando aqui o link, mas caso queira verificar já durante a execução dessa oficina, você pode entrar no portal de compras, lá na seção Legislação, você pode acessar Instruções Normativas e conferir esse conteúdo e ir acompanhando com a gente. A ideia é que a gente passe aqui, ponto por ponto, dessa Instrução Normativa, esclarecendo, detalhando um pouco os aspectos que foram normatizados por ela. Vamos lá, então. Para a Instrução Normativa, na nossa Instrução Normativa, a gente detalha e especifica um pouco mais os objetivos pretendidos para o PCA no âmbito da Prefeitura de São Paulo. A gente retoma e valida que é um instrumento para a racionalização das aquisições e contratações, ou seja, eu vou ter a possibilidade de reconhecer e identificar demandas semelhantes que, se elas chegassem de forma esparsas, talvez eu não conseguisse reuni-las para fazer uma única contratação, agora eu tenho um instrumento que vai me ajudar a identificar previamente isso e organizar isso melhor no âmbito do meu órgão, por consequência, vai facilitar com que eu tenha, eu evite o fracionamento das despesas, a nova lei de licitação dá uma regra um pouco diferente, como é que eu tenho que fazer o controle para evitar situações de fracionamento, o PCA é um instrumento importantíssimo para isso, por outro complemento, à medida em que eu agrego as minhas demandas, eu tenho aí maiores possibilidades de ganhos de escala, de redução dos custos processuais, porque eu não vou precisar fazer vários procedimentos de compra em separado, e eu também consigo, já que eu diminuo o número de procedimentos de compra, melhorar a qualidade aí da padronização dos itens que eu estou comprando. E, por fim, mas não menos importante, com o instrumento publicado antecipadamente, eu consigo comunicar melhor com o mercado interessado, o mercado consegue se organizar melhor para oferecer propostas e produtos e serviços mais qualificados para atender aquela minha necessidade, além de, sobretudo, eu dar mais clareza, maior transparência do que eu pretendo contratar, facilitando aí a competição entre os diferentes agentes potenciais fornecedores para aqueles diferentes objetos. Bom, e o que deve conter o PCA? Lá no artigo 4º da nossa Iene, tem exatamente os pontos que devem conter. Primeiro, todas as aquisições, todas as contratações de serviços e obras que eu pretendo realizar no ano seguinte, independente da modalidade que eu queira contratar. Todas as contratações diretas, quer dizer, todas as dispensas, não só a cotação, mas todos os outros casos de dispensa e também as inexigibilidades. Eu preciso indicar que eu tenho a intenção de contratá-la no ano seguinte. contratações que envolvam recursos de empréstimo ou doações de agências de fomento estrangeira também precisam constar no meu PCA. E, por fim, no âmbito da Prefeitura, é indicado também que a gente relacione no nosso PCA eventuais prorrogações e aditamentos desses contratos. Por quê? Porque envolve um trabalho dos setores de contratação que eles precisam se organizar para, em tempo, garantir que nenhum contrato passe da validade e deixe as nossas áreas sem capacidade de execução de seus diferentes projetos e políticas públicas. E o que não precisa constar do nosso PCA? Bom, informações classificadas como sigilosas no termo da legislação vigente, seja federal e seja aquela que está específica para no âmbito do município. Contratações que são realizadas por meio de concessão de adiantamento, aquelas pequenas compras e prestações de serviço de pronto pagamento e em casos excepcionais, em casos de guerra, estado de defesa, CIT, intervenção federal, situações de emergência ou calamidade pública. Essas situações não precisam constar do PCA no momento da elaboração. Cassiana, está legal, entendi, mas olha, você sabe que nem tudo a gente consegue planejar com tanta antecedência assim, um ano antes a gente vai ter que mapear essas demandas, as demandas surgem de um dia para o outro. Como elas podem ser incorporadas dentro do PCA? Eu posso contratar se elas não tiverem previstas no meu PCA? Pode, vocês vão ver que a própria Iene deu lá as orientações, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, durante a execução do PCA, no ano que vem, ou seja, lá em 2025, surgiu uma demanda não prevista, ela é importante, ela é justificada, eu reviso o meu PCA, eu incluo essa demanda e eu sigo com procedimentos de contratação normalmente, ok? Então, a gente não precisa se preocupar, nenhum planejamento deve ser rígido, rígido ao extremo que não me permita, que não me possibilite eventual revisão, dado que o cenário é complexo, nós trabalhamos com políticas públicas, as demandas acontecem, a gente consegue, precisa estar atento e os instrumentos precisam facilitar isso para a gente. Quem deve elaborar o PCA aqui na Prefeitura de São Paulo? Bom, secretarias municipais, todas as subprefeituras, fundações, autarquias, é isso que está previsto na instrução normativa de sedes. Existem também algumas situações específicas. Lá no artigo 9, no parágrafo 2 do artigo 9 da Iene, fala assim, que existem aquelas secretarias que têm unidades de execução descentralizada. O que é isso? São aquelas unidades que elas próprias realizam procedimentos de compras. Vamos tentar ser mais claro. Elas têm o ASG lá no Comprasgov. Elas mesmas realizam as suas licitações, as suas contratações diretas. Quem são os exemplos mais concretos para a gente? As CRS lá na Secretaria da Educação, as DRS da Saúde, a CRS, as DRS lá da Secretaria da Educação, têm suas próprias ASGs, realizam os seus próprios procedimentos de compra. Nesse caso, essas unidades, se o secretário da pasta entender que é importante, podem elaborar os seus próprios PCAs, tá? Vai precisar haver uma elaboração coordenada. E a gente vai trabalhar um pouquinho melhor explicitando e esclarecendo o que significa essa elaboração coordenada. Por quê? Porque uma DRE pode ter o seu próprio plano, mas eventualmente existem demandas dessa DRE que vão ser realizadas, operacionalizadas, compradas, diretamente pela área central lá da Secretaria da Educação. Então, as áreas precisam se conversar e a DRE vai ter que participar e enviar essas demandas para que a Secretaria da Educação também avalie. A gente vai detalhar um pouquinho melhor assim logo mais, tá? Já chegou uma pergunta aqui, né? Qual o setor responsável pela realização do PCA? Fernanda, aguenta aí que a gente vai entrar nisso agora, tá bem? Etapas e prazos. A gente simplifica e organiza esse processo de elaboração do PCA em três grandes etapas. A primeira é a que a gente chama de documentos de formalização de demanda. O que eu vou fazer nessa etapa? Eu vou elaborar as tais demandas pelas diferentes áreas requisitantes do meu órgão. Caso necessário, existam temas específicos que precisam ser analisados por áreas técnicas, eu vou precisar fazer essa análise dessas demandas e eu preciso concluir essa etapa até 15 de julho. Feito isso, o setor de contratações, o setor de compras do meu órgão, da minha unidade, respondendo a Fernanda, então, o setor de compras do meu órgão precisa analisar todas essas demandas que chegaram no DFD, consolidar, agregar demandas semelhantes, bom, eu vi lá que a coordenadoria A quer, está solicitando adquirir computador, parece que vai chegar servidores novos, a coordenadoria B também está solicitando mais computadores porque os delas estão muito lá desgastados, não estão dando conta do serviço, se há demandas semelhantes, eu posso e devo agregá-las, além disso, eu preciso estruturar o calendário das contratações, ou seja, indicar quando essas contratações precisam estar finalizadas para que os responsáveis consigam assinar o termo de contrato, assinar a nota de empenho que é equivalente ao termo de contrato, para dar execução àquele serviço, e se eu preciso concluir esse meu trabalho até essa data, quando eu preciso começar, então, com o meu procedimento de contratação, o calendário de contratações vai me indicar isso, esse é um trabalho bastante importante, bastante robusto, por isso tem um tempo aí razoável até 15 de dezembro para que os setores de contratação consigam fazer isso, feito esse esforço, eu vou levar todas essas demandas para a autoridade competente do meu órgão analisar, que ela pode aprovar, pode reprovar, pode aprovar parcialmente, e feito isso, ela tem um prazo até 30 de setembro para concluir, eu preciso publicar o meu PCA no Portal Nacional de Contratações Públicas, e também no portal, nos sites de cada um dos nossos órgãos. Bom, então, reforçando um pouquinho, quem são os agentes envolvidos em cada etapa? Sobretudo, eu preciso olhar na minha unidade e saber quem são minhas áreas requisitantes, quem vai requisitar? Podem ser as agentes, podem ser áreas, coordenadorias, supervisões, para cada realidade administrativa, eu preciso entender quem são essas áreas requisitantes. Há áreas técnicas no meu órgão que precisam também participar e analisar a elaboração desses DFDs, o que é uma área técnica? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas são áreas especializadas, que detêm um conhecimento especializado sobre determinado assunto. a clássica são as áreas de TIC das nossas diferentes secretarias, que para demandas correlacionadas à tecnologia precisam, até por força do PDS-TIC, se manifestarem sobre determinadas demandas. A gente já falou que encordena esse processo de elaboração são os nossos setores de compra, os nossos setores de contratação, não pensem aí quem são esses setores dentro de cada órgão. Esses prazos são compatíveis com a LOA? A Tamiris está preocupada aqui, porque se publicarmos antes da aprovação do orçamento, talvez logo no início do ano será necessária uma revisão. Tamiris, muito boa a sua pergunta. Vamos terminar aqui, dando o último então agente participante, que é a autoridade competente, aí vamos entrar um pouquinho na dúvida que a Tamiris colocou, que eu acho que deve ser de muita gente aqui. A gente tentou fazer compatibilização desses prazos de elaboração com os prazos de elaboração da LOA, não é à toa que a recepção das demandas acontecem até 15 de julho, que é mais ou menos quando também as áreas de orçamento dos diferentes unidades estão consolidando as demandas para enviar para a fazenda, mas uma coisa é as propostas setoriais de orçamento, uma coisa é a proposta consolidada que é enviada para a Câmara, outra coisa é o orçamento aprovado. Então, se vocês verificarem, depois leiam com atenção a IEN, há um dispositivo lá na sessão sobre revisão que fala no início de cada exercício, eu não me recordo do prazo, gente, mas tem lá direitinho, no início de cada exercício as unidades deverão analisar os seus PCAs e fazer a compatibilização com o orçamento aprovado. Quer dizer o quê? Que de antemão, ó, tem gente aqui muito bom, obrigado, Francinaldo, artigo 10, gente, tá no chat aí, artigo 10, inciso 1, até 30 dias após a sanção da LOA, o PCA deverá ser analisado e caso necessário revisado para sua adequação com o orçamento aprovado, ok? Então, a gente já indica desde o início que eu preciso fazer com que esses instrumentos sigam organizados, sigam coordenados e sigam alinhados, tá bem? Vamos lá, então. Detalhando um pouquinho melhor, então, cada uma dessas pessoas que vão trabalhar, detalhando um pouquinho melhor cada uma dessas pessoas, pessoas que vão trabalhar aí na elaboração dos nossos PCAs. Primeiro deles, e eu acho que é o mais importante, os tais dos requisitantes. Eles podem ser ou áreas, unidades, ou agentes dentro da minha secretaria, dentro da minha subprefeitura. Bom, eu vou ter que analisar quem são, quem me demanda contratação todo ano? Eu conheço quem são essas áreas, eu conheço a melhor forma de organizá-las e eu vou conceber como isso vai funcionar dentro da minha estrutura lá, da minha secretaria, da minha subprefeitura. Eu preciso também analisar, considerando a minha estrutura administrativa, quais são as áreas técnicas que devem participar e apoiar a elaboração dos PCAs. Eu estou falando aqui como exemplo, eu dei o exemplo das áreas de TIC, mas também áreas de engenharia, áreas de capacitação, comunicação, os almoxarifados, e aí eu tenho N outras possibilidades dado aí as minhas realidades. Eles têm conhecimentos especializados sobre determinados itens, sobre determinados objetos. Como e quem são essas áreas e como eu preciso elencá-las para que elas também colaborem na análise dessas demandas prévias, porque eu, setor de contratação, muitas vezes não vou ter o conhecimento que essas áreas têm para avaliar se aquela demanda está correta, se aquela demanda está no escopo certo, se faz sentido, se respeitou, por exemplo, outros planos, como é o caso do PDS TIC, ok? Informação importante. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho isso logo mais. Essas áreas técnicas também podem ser elas próprias requisitantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que, eventualmente, a minha própria área de TIC aqui pode já, ela mesmo, incluindo todas as demandas, todos os DFDs correlacionados a demandas por aquisição de equipamentos, de informática, por serviços de manutenção desses equipamentos ou desses sistemas. As outras áreas finalísticas não precisam se preocupar com isso. Por quê? Porque a minha área técnica já conhece, já acompanha e ela pode ser a própria requisitante. A gente vai detalhar um pouquinho melhor isso. A gente falou, mas eu acho que vale muito reforçar. Chegaram essas demandas. O que o setor de compras, o que o setor de contratações precisa fazer? Bom, a gente falou, primeiro passo, olhar todas essas demandas, analisar se elas estão completas, analisar se elas estão consistentes, consolidar aquelas que foram semelhantes. Feito isso, criar o tal do calendário de contratação, indicando quando eu devo finalizar aquela compra, logo para tanto, como eu tenho uma previsão que cada compra demora em média em uns três meses, quatro meses, compras complexas, seis meses, indicar quando o processo administrativo deve se iniciar para garantir que as coisas aconteçam até o prazo que eu previ. Feito tudo isso, encaminha-se para a autoridade competente que vai analisar todas as demandas apresentadas, consolidadas e aprovar ou não, ou aprovar em parte, esse meu PCA até 30 de setembro. Vocês vão observar que há na Iene um dispositivo dizendo que Secretaria Municipal de Gestão, Secretaria Municipal das Prefeituras podem elaborar os seus PCAs até o final de cada exercício. Por que que elas podem? Porque elas têm competências relacionadas à centralização de registro de preço, cada uma em sua área de atuação. Aqui nós, em COBE, somos responsáveis por providenciar as atas para bens e serviços de uso comum. Secretaria das Subprefeituras são responsáveis por providenciar atas que são específicas para a atuação das diferentes subprefeituras. por que que a Iene está colocando essa extensão de prazo para a gente? Possibilitando. Por quê? Porque eu trouxe aqui um exemplo. Bom, a gente aqui em COBE vai precisar saber quais são as demandas de cada uma das secretarias, de cada uma das unidades para a gente poder avaliar. Bom, tem um monte de secretaria pedindo ou necessitando de café. bem, e estão precisando disso e estão dizendo que elas vão precisar fazer essas contratações lá em meados de julho. Ok, então, eu vou entender essas demandas e eu vou colocá-la como uma possibilidade, como uma intenção, como um compromisso de ter uma ata de registro de preço de COBE lá em meados de julho para disponibilizar a café para que as unidades possam aderir e ao invés delas mesmas ter que fazer em suas compras, a gente facilita a vida de vocês. Procedimento similar precisa acontecer também ou deve acontecer também considerando as atribuições na Secretaria Municipal das Subprefeituras. Ok? Bom, uma pergunta. Deixa eu olhar aqui o que tem no chat. O Gilderson colocou assim, se o órgão considerar necessário uma contratação mesmo após aprovação do orçamento com redução do valor da doação, podemos manter considerando do que pediremos suplementação ou necessariamente precisamos retirar do PCA a contratação? Gilderson, você tem várias possibilidades, acho que talvez retirar é a última delas. você pode eventualmente repriorizar a sua contratação, bom, essa contratação ela estava com prioridade alta, ela vai passar uma prioridade média, você pode, por exemplo, definir um novo prazo para finalizar essa contratação, ou seja, ela estava prevista já para fevereiro, mas eu vou colocar ela lá para setembro, porque até setembro algumas outras ajustes aí ao longo da minha execução podem acontecer e que eu tenho certeza que vai garantir a viabilização disso, então a minha resposta para você é a priori você não precisa retirar aquela contratação, mas você enquanto órgão precisa ter sensibilidade que orçamento não dá na gaveta, que dinheiro não dá na gaveta, então não dá para eu colocar tudo lá dentro sem eu ter segurança de que eu vou executar. O PCA ele não é obrigatório a elaboração, mas uma vez elaborado eu tenho o compromisso de realizar, então eu vou ter que criar os meios para garantir que essa realização aconteça, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de planejamento e gerenciamento das contratações, o tal PGC que é um dos sistemas lá do Comprasgov, não sei se todos vocês conhecem, não sei se todos vocês já tiveram curiosidade de acessar, a gente está disponibilizando aqui para vocês o link aí de produção que é aquele link que todo mundo já entra, quem tem uma UASG, quem é uma usa ou compra as GOV, já está careca de saber, entra bem, trabalha bem, mas o que nem todo mundo ou pouca gente na prefeitura faz é usar o ambiente de treinamento para testar, para explorar, para ficar experimentando como funciona cada ferramenta e a gente está trazendo aqui para vocês o link e eu acho que vale bastante, em especial no caso dos planos de contratação anual que é um instrumento novo, a gente fazer o uso desse ambiente de treinamento. Você pode acessar por duas maneiras ou você acessa ali por cima no canto superior direito você clica no itemzinho lá na setinha que vai abrir a sua opção de menu e seleciona o PGC ou você vai lá no final da tela e seleciona no acesso rápido o sistema PGC PGC significa planejamento e gerenciamento das contratações então é só para dar mesmo um tilt da nossa cabeça com tanto sigla vamos elaborar o PCA no PGC para publicar no PNCP guardem essa sobra de letrinhas bom entrando no PGC essa é a telinha inicial deles tá ela tem essa carinha e vejam que interessante essa estrutura observem aí esse quadradinho que vai falando um fluxo aí para vocês elaboração de DFDs consolidação de demanda formação do PCA aprovação do PCA ele dialoga bem com as três etapas que a gente acabou de apresentar então na elaboração dos DFDs eu tenho um prazo aqui na prefeitura até 15 de julho quem participa são os requisitos e as áreas técnicas da minha unidade consolidação de demandas e formação de PCA é o que a gente tá chamando aqui na prefeitura de calendário de contratações o responsável por conduzir essas duas etapas são aqueles que participam do setor de compras do setor de contratações aí do meu órgão e a gente aqui na prefeitura tem um prazo até 15 de setembro pra concluir essas etapas e por fim aprovação do PCA está sob responsabilidade da autoridade competente que tem até 30 de setembro recebida todas essas demandas analisar e se for o caso aprovar ou não tais demandas o que que é importante há um paralelo entre esses perfis que a gente acabou de falar requisitante área técnica setor de contratações autoridade competente e como eu atribuo eles dentro do SGA que é lá a ferramenta que eu uso no compras gov para atribuir perfil então lá requisitante lá no SGA o requisitante tem o nome de PACREC área técnica está lá como PACTIQ Cassiana eu sou área técnica mas eu não sou de TIC está tudo bem seleciona esse perfil mesmo ele está restrito mas você é de engenharia você é de sei lá comunicação é esse perfil que você precisa ter setor de contratação está como PAC Unicomp que eu acho que deveria ser alguma coisa como unidade de compra tá e autoridade competente está como PAC Autor para atribuição desses perfis tem um asterisco aí só para lembrar para aqueles que não não tem muita familiaridade com compras govs quem é procure aí na sua unidade quem que é o responsável pelo cadastro de usuários da sua unidade que ele é quem usa o SGA e ele que vai poder atribuir os perfis aí para cada um da sua área ok bom vamos falar um pouquinho agora uau gente a gente começou com 200 pessoas e a gente agora está com 368 obrigada todo mundo que está interessado aí no PCA vamos lá então falar um pouquinho agora sobre documentos de formalização de demanda que é o tal instrumento principal que vai estruturar aí o PCA tal como diz a lei 14.33 e aí eu estou trazendo aqui para a gente já se familiarizar com a estrutura que tem dentro do sistema PGC o PGC ele está estruturando acompanha aí essa essa figurinha que está do lado esquerdo da tela ele está estruturado em vários itens estão lá informações gerais justificativa da necessidade materiais e serviços responsáveis e tem lá alguns outros como acompanhamento e relacionamentos e aí eu vou fazer um paralelo aqui entre esses itens e o que está previsto na nossa IN08 tá se vocês quiserem acompanhar lá no artigo segundo e depois também no artigo sétimo bom o que que é então reforçando o DFD é o principal instrumento é o insumo para a elaboração do nosso PCA é ali que estarão evidenciadas todas as demandas todas as necessidades de contratação do meu órgão em informações gerais o que eu preciso colocar o que deve conter Cassiana bom ela deve conter uma descrição sucinta do objeto bom o que que eu espero qual que é a minha necessidade uma contratação de um serviço de consultoria para apoiar a execução do programa tal com atividade redesenho de processo com atividade de com definição de indicador de desempenho enfim cada órgão sabe qual é a minha necessidade então eu vou descrever sucintamente meu objeto eu preciso indicar e essa é uma uma informação importantíssima para o setor de contratação quando eu preciso que esse essa licitação seja finalizada porque eu preciso assinar meu contrato em tal data porque se não ixi atrasou já complicou a minha execução eu vou ter um prejuízo danado se eu não tiver aquele contrato efetivado naquela data então eu preciso indicar até quando isso tem que estar concluído e liberado para assinatura o meu contrato eu preciso indicar também e prever qual é o grau de prioridade daquela contratação bom ela é altíssima nossa se eu sem aquela contratação eu não vou cumprir a meta do PDM e aí vai vai ter muita cobrança vai ser a sociedade civil vai ser o próprio prefeito vai ser todo mundo caindo em cima da nossa secretaria bom ela é média ela é fundamental para a execução da da minha do meu dia a dia dos programas da minha área mas ela não está atrelada a nenhum programa estratégico tá não está atrelada a nenhum compromisso externo ela é baixa olha é uma demanda importante mas como eu sei que o orçamento aí está está limitado eu vou dar um jeito caso não saia se precisar né se não tiver jeito mas eu preciso registrá-la por quê? porque ela vai me dar um incremento importante aí de capacidade de execução para a minha área então aí eu indico talvez como uma prioridade baixa eu acho estranho as pessoas terem prioridade baixa porque daí eu acho que elas não souberam nem priorizar as coisas que vão colocar no dentro do do PCA mas em cada órgão eu acho que é importante avaliar um pouco como isso se representa tá bem? esses níveis de informação eu vou colocar então na seção informações gerais item 2 justificativa para necessidade da contratação eu vou explicar por que que eu quero contratar aquilo bom quando eu estava descrevendo o objeto lá no nosso exemplo contratação de consultor de serviço de consultoria para desenvolvimento de indicadores para o meu programa eu vou dizer lá bom o programa tal ele é realizado assim assim assado ano após ano o Tribunal de Contas tem destacado que a gente não monitora o programa porque não há indicadores definidos porque não há estruturas de registros administrativos consolidadas precisamos avançar nisso contudo na nossa área não tem ninguém especializado nesse tema precisamos aí de uma consultoria externa para nos apoiar nesse trabalho bom eu vou justificar por que que eu demando aquela minha contratação se você deu nível que é grau de prioridade alto médio meu filho capriche nessa justificativa materiais e serviços aqui eu vou fazer uma vinculação preliminar com a estrutura de codificação do Catimate do CatServe tá então eu vou começar a vincular Cassiana você está me dizendo que todas as minhas áreas requisitantes vão ter que aprender a fazer pesquisas no CatMatic CatServe calma a gente vai apresentar um pouco isso não precisa ser o nível de rigor que tem quando eu estou pensando uma contratação mas esse ponto de ligação vai facilitar a vida depois minha lá do setor de contratações quando eu estiver tocando o procedimento propriamente dito então eu vou fazer esse elo de ligação na medida do possível quantificando o objeto se necessário eu preciso especificar quantidades do que eu preciso contratar e mais necessariamente eu preciso indicar um valor estimado para minha contratação isso não significa gente antecipar pesquisa de preço isso não significa me matar para pensar qual que é o valor isso eu vou indicar um valor baseado em um processo simplificado de apuração bom eu já tive contratos anteriores estou aplicando aqui um índice de inflação e vou colocar aqui um valor estimado ah eu verifiquei que o órgão tal tem um contrato semelhante e ele é do ano passado eu vou indicar um valor aqui estimado semelhante aquele que eu que daquele meu daquele órgão que eu identifiquei essa essa contratação semelhante tá então é algo simplificado uma ordem de grandeza quanto eu tô esperando gastar com esse objeto responsáveis bom regra geral o primeiro e o importante a ser indicado aqui é quem elaborou o DFD vai ter que assinar esse que ele elaborou eu fui o responsável para preenchimento da informação esse responsável pode ser que ele não seja o coordenador da área o supervisor da área e ele entende que ele tá ali só como é o aquele que tá responsável por fazer os registros da demanda do sistema mas que vai ser importante que o chefe daquela sessão o coordenador daquela área valide aquelas inclusões até para que o setor de contratação esteja mais confiante de que não fui eu da minha cabeça que inseria aquelas demandas então após o cadastro de todos os itens necessários do DFD o chefe daquela área vai entrar no sistema analisar e aí ele vai também assinar como responsável nome CPF e vai indicar ali ok demanda analisada e validada para minha área como prioridade alta e salva ali para que o setor de contratação veja aquela informação é uma demanda que precisa de análise de determinada área técnica a área técnica vai analisar aquela demanda se necessário vai fazer alguns apontamentos ou outros acerca daquela demanda e ela também vai registrar ali que ela fez aquele trabalho como é que o setor de contratações vai saber que a área técnica verificou as demandas que são de competência dela bom vai ser também pelos indicativos que ela deixar ali o representante da área técnica vai lá colocar seu nome seu CPF e vai lá dizer demanda analisada pela área técnica está pertinente está alinhada com demandas de outros planos por exemplo PDSTIC estamos de acordo e alinhados siga para análise do setor de contratação apreciação da autoridade competente e salva ali também o seu registro tá então podem todos aqueles que participaram da elaboração desse DFD da validação desse DFD precisam ali também estarem registrando aí os seus não só que participam mas também os seus respectivos apontamentos por fim eu quero destacar o item relacionamentos e ele é bastante importante tá eu vejo que ele tem um potencial importante para ser uma ferramenta utilizada pelas áreas técnicas por quê as áreas técnicas já vão indicar ali que olha eu percebi que a coordenadoria A demandou uma contratação de consultoria para planejamento estratégico eu percebi que a coordenadoria B também tá demandando uma contratação de consultoria para planejamento estratégico e sabe que a coordenadoria C também tá demandando uma contratação de uma consultoria para planejamento estratégico eu área técnica eu tenho aqui uma área de planejamento na minha estrutura, eu tenho uma assessoria responsável por planejamento na minha secretaria. Está analisando isso e vai relacionar esses diferentes DFDs. Então, eu vou dizer, olha, o DFD 15 com o DFD 20 e o DFD 5 estão correlacionados, tá? Por quê? Porque tratam de assuntos semelhantes. Outra forma de relacionamento. Eu tenho lá, deixa eu pensar, para aquela contratação sair, eu preciso antes garantir que a contratação, sei lá, eu vou contratar o desenvolvimento de um sistema, mas para que aquela contratação de desenvolvimento de sistema aconteça, eu preciso antes garantir a contratação de um consultor que vai me ajudar a elaborar o ETP e a especificação técnica daquele sistema. Então, eu relaciono as contratações para indicar que uma coisa é pré-condição para a outra acontecer, tá bom? Chegou mais uma dúvida aqui? O responsável é só quem preenche? Olha, não está aparecendo aqui o nome, não sou da área de tecnologia da subprefeitura, mas pedi um documento que pede a contratação de serviço de impressão. Então, preenche o pedido, assino, vamos retomar. Acabei de falar isso, mas a gente pode reforçar para ficar bem claro. Quem são os responsáveis? Quem preenche, assina. Agora, quem preenche não necessariamente é o chefe daquela área. Então, o chefe daquela área pode também assinar como responsável e indicar demanda analisada, validada, de fato é da minha área, eu confirmo ela. O chefe daquela área assinou, daquela área requisitante. Trata-se de um assunto que tem uma área técnica responsável na minha secretaria. A área técnica analisou, sei lá, me pedir uma contratação para uma manutenção no prédio X. A área de engenharia do meu órgão analisou aquela demanda. De fato, ela reconhece que há um problema ali, mas, sobretudo, ela reconhece que faz sentido aquela demanda, que ela está bem estruturada. Então, sei lá, o engenheiro responsável daquela área de engenharia vai assinar também o DFD. Então, como o responsável dizer, esta área técnica analisou essa demanda, ela está coerente e alinhada com o que precisa ser feito ano que vem. Ok, fechado. Deu para esclarecer, gente? Como pode ser usado esses itens de identificação dos responsáveis? Espero que sim. Vamos lá, então. Entrando num item que talvez possa soar como um pouco complicado para áreas requisitantes que não têm familiaridade com o Comprasgov. não pesquisam no Catimate, CatServe, não usam a ferramenta de pesquisa de preço, não são pregoeiros e incluem contratações, nunca usaram o Comprasgov e vão precisar usar. Cassiano, vai dar um rolo só. Garanto para você que não. Vamos aos poucos que a gente vai junto e vai resolvendo isso. Lá em material e serviço, a ideia é que a gente faça uma inclusão no nível bem macro. A nossa instrução normativa fala no nível de classe do material ou no nível de grupo do serviço ou da obra. Ok? O sistema permite um detalhamento, permite eu chegar no nível do PDM, permite eu chegar no nível até do item, indicando quantidade, indicando as especificidades, mas a gente não recomenda que faça isso nesse momento e aí a gente vai explicar um pouco dos motivos. Mas vamos lá simular. Lá do lado direito, em cima, está lá um botãozinho adicionar, incluir material e serviço. A ideia é, clicou nele, vai aparecer esta telinha aqui, não sei se está muito pequena para vocês, mas a gente vai tratando sobre ela. É uma telinha bem parecida com a telinha do Katimat Katzer, da pesquisa de preço, que eu abro lá para pesquisar. Aqui no PGC, justamente porque os requisitantes não têm familiaridade com esses catálogos, a pesquisa é feita por palavras, não dá para pesquisar por códigos. E aí eu estou dando um exemplo aqui, eu preciso lá, estou requisitando papel sulfite. Pesquisei lá, escrevi papel sulfite, cliquei na lupinha para pesquisar. Abriu para mim várias opções de classes. Abriu para mim aqui, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis opções de classes diferentes. Bom, seis opções de classes diferentes. Qual será que é a mais adequada para o meu caso? Bom, o que eu acho aqui é que faz sentido aqui, artigos para escritório, tá? Então eu vou selecionar essa opção. O que eu posso fazer aqui? Eu posso detalhar ou eu posso simplesmente clicar em adicionar. Nós aqui em COBS não recomendamos que as áreas requisitantes se preocupem nesse detalhamento. Por que esse detalhamento não é recomendável agora? Gente, eu ainda estou elaborando a minha demanda. Eu nem iniciei meu processo de contratação. Eu nem sei se a minha demanda vai ser aprovada. Depois, foi aprovada. Mas eu nem iniciei o meu processo de contratação ainda. Ou seja, eu nem elaborei um ETP. Eu nem elaborei um TR. Ou seja, eu nem cuidei ainda de pensar a especificação daquele objeto. Eu nem tenho certeza se aquele objeto que eu demandei vai ser exatamente aquele na hora do processo de contratação. Ou se para atender aquela necessidade eu vou ter que ajustar o meu objeto. Então, não é hora ainda de eu tentar ficar fazendo esse rigor de detalhamento, tá? É melhor eu ser menos específico, mas eu ter aí uma maior liberdade para na hora da contratação em si eu caprichar nessa minha especificação, nesse meu detalhamento, tá? O que eu quero dizer isso? Se eu for detalhar, vai demorar muito mais, vai ser muito mais complexo para mim. Mas o sistema até permite. Vamos lá, eu simulei. Eu tenho lá a primeira tela que vai me aparecer a classe dos materiais. Eu identifiquei lá que o artigos para escritório é bacana e necessário. Esse foi o primeiro passo. Eu posso parar aí. Mas não, eu resolvi detalhar. E aí eu cheguei no nível de cliquei em artigos para escritório, ao invés dele facilitar a minha vida, ele abriu 30 resultados diferentes de PDM. Bom, se eu já tinha 7, agora eu vou ter 30 para pesquisar o que eu preciso. Mas tudo bem, eu localizei, eu vou querer lá o segundo, que é o papel ofício. Eu vou detalhar. Bom, aí, meu filho, aí você se deu mal, porque de 30 apareceram 104 resultados. Você vai ter que localizar desses 104 resultados, qual é o item que te atende. Aí você, tudo bem, você é bom nisso e localizou o item. Aí, feito isso, você vai ter que lançar o valor baseando na previsão de quantidades de itens que você vai incluir. Lembrando, gente, ainda eu não sei se a minha demanda está aprovada, ainda eu não fiz ETP, ainda eu não fiz TR, então calma. Talvez não seja a hora de eu passar por tantos passos. Qual que é o caminho que a gente recomenda? Pare no nível de classe, pare no nível aí de grupo, classe de material, grupo de serviço ou obra, tá? Então, entrei na tela para as pesquisas, digitei um termo, papel sulfite, apareceu ali as opções de classe, identifiquei, bom, no meu caso é artigo para escritório, eu quero ali o papel sulfite para usar no meu dia a dia aqui como material de escritório. Cliquei em adicionar, selecionei o botão adicionar, ele vai abrir uma telinha que eu vou falar qual que é a previsão de gasto. Bom, a previsão de gasto ao longo do ano que vem vai ser de R$ 2 mil. Incluo o valor, salvo o item, por enquanto está ótimo, tá bem? Bom, vamos um pouquinho mais para frente, que eu acho que volta um pouquinho na dúvida sobre quem que é o responsável por preencher o DFD. O responsável é o tal do requisitante, são as minhas diferentes áreas. Agora, uma área técnica pode atuar diretamente como requisitante do meu órgão, tá? Quem que vai definir isso? Bom, a autoridade competente vai definir, mas o setor de contratação, junto com o setor lá que cuida do orçamento, vai elaborar uma proposta aí para levar para a autoridade competente de como vai ficar estruturado aí no meu órgão, quem serão as áreas requisitantes, quem serão as áreas técnicas na minha estrutura administrativa. Eu estou trazendo alguns exemplos aqui, talvez para, espero, ajudá-los na definição do melhor caminho aí para vocês. Estou pensando em uma secretaria, uma subprefeitura que eu chamei aqui de tipo 1, tá? Quais são as características que eu, Cassiana, aqui junto com a equipe de COBS, a gente entende que pode orientar um pouco essas decisões? Bom, nesse meu órgão do tipo 1, as demandas e os padrões de consumo relativos a materiais ou serviços de uso comum, eles são conhecidos pelas áreas técnicas. Por exemplo, o almoxarifado tem uma noção aí de qual que é a demanda de consumo de material de escritório, de itens de copa, de café, de açúcar. A área de TIC sabe quais são as demandas de equipamentos de informática, de serviços de manutenção dos sistemas aí corporativos que há na minha secretaria, na minha subprefeitura. A administração geral sabe aí das demandas sobre serviços de vigilância, de limpeza dos espaços, de reformas para pequenos reparos. Tem os conhecimentos, detém essas informações. E também uma outra característica que pode ajudar nessa avaliação é existe um setor de contratos que realiza aí a gestão centralizada dos contratos do meu órgão. Ou seja, também tem informações específicas sobre os contratos. Nesses casos, a área técnica pode ser a própria unidade requisitante. Ela vai entrar lá no sistema PGC e ela mesma vai cadastrar os DFDs relativos a materiais ou esses serviços de uso comum. Ela já vai realizar para todo órgão. Ela vai fazer um DFD único e já vai colocar ali as demandas e a previsão de gastar para o ano que vem. As áreas finalísticas vão cadastrar DFDs que sejam muito específicos aí relacionados aos seus programas, aos seus projetos que elas estão tocando. Sei lá, trouxemos um exemplo aqui. A coordenadoria precisa o ano que vem contratar o serviço de consultoria para desenvolvimento de um sistema novo que a TIC não tem. Então, ela pode ir lá e cadastrar essa demanda específica. Pode cadastrar, o exemplo que a gente usou, uma consultoria para serviço para ajudar a estruturar indicadores de desempenho para o programa. Enfim, são demandas específicas que aí sim vão ser acionadas pelas áreas finalísticas que serão também áreas requisitantes. e isso pode ser uma forma de estruturação no seu órgão. Tem aí um outro exemplo que a gente está chamando de Secretaria de Subprefeitura do tipo 2, tá? Eu tenho lá as demandas e os padrões de consumo relativos a esses serviços comuns, eles são gerenciados pelas próprias áreas ou coordenadorias finalísticas. O que que é? Vamos pensar em algum exemplo aí que eu acho que deve acontecer e me perdoem se eu estiver enganada, mas lá na Secretaria de Segurança Urbana, as inspetorias da guarda são descentralizadas e elas controlam as demandas para esses serviços de vigilância, de limpeza, de consumo de material de escritório. Elas terão que demandar isso à área central. As compras são centralizadas, mas o gerenciamento dessas demandas são descentralizadas. Então, eu preciso evidenciar isso para a minha área central de compras, tá? E as atividades de gerenciamento de contratos muitas vezes são descentralizadas. A gestão de contratos estão espalhadas na secretaria, na subprefeitura e quem cuida disso é a mesma área lá, não a mesma pessoa, mas a mesma área ou na área que está junto lá com quem também está fiscalizando o contrato, por exemplo. Dicas. Nesse caso, o que a gente entende? As coordenadorias, os setores finalísticos, além de apresentar aquelas demandas específicas dos seus programas finalísticos, vão ter que colocar suas demandas desses itens de uso comum que são específicos para o operacional, para o dia a dia de cada uma das suas unidades. Tá? Cassiana, mas e aí? O que que cabe à área técnica? Bom, a área técnica vai ter que ficar muito mais atenta nesse caso, porque ela vai ter que olhar demanda a demanda que está dispersa para eventualmente complementar a informação, eventualmente garantir alinhamentos com outros planos, a gente comentou algumas vezes aqui sobre os PDS-TIC, sinalizar possíveis demandas similares, fazendo aquilo lá que eu falei há pouco, que é correlacionar, relacionar diferentes DFDs, olha, a mesma área está pedindo isso, aquilo, aquilo também, são objetos similares, para que o setor de contratação possa fazer um bom trabalho na etapa seguinte. Por quê? Porque as áreas técnicas já deram subsídios especializados para garantir o bom trabalho aí do setor de contratação, tá? Tem uma pergunta aqui no chat que é bem interessante, que eu acho que dialoga bem com o exemplo que a gente está, falou agora há pouco, quando eu vou inserir os itens para materiais e serviços conforme o catimate. Não conseguimos inserir o quantitativo, no nosso caso, seria uma contratação de 12 meses. Bom, tem duas possibilidades aqui, tá? Quando você detalha no grupo, no nível de grupo, um serviço, você não precisa detalhar os quantitativos, você só vai indicar o valor. Os quantitativos vão ser detalhados quando você vai especificando PDM, item, você vai abrindo aí esse detalhamento dessa especificação desse item. Aí você vai precisar indicar esse tipo, essa informação em termos de quantitativo. Então, veja, a nossa Iene fala que inserir quantitativos quando pertinente, ou seja, nem sempre eu vou precisar para fins de elaboração do PCA, inserir quantitativos, tá? Então, vejam, vejam se atende, se era isso a pergunta, se não foi, voltem à pergunta que a gente tenta responder de novo, tá bem? Bom, falamos a diferença sobre área requisitante, área técnica, tentamos dar um exemplo para ajudar aí o setor de contratação a pensar como é que vai organizar o seu órgão, e aí eu vou voltar um pouquinho para dar algumas orientações práticas de tipo, pensei, Cassiana, como quem serão as áreas requisitantes, como vão atuar as áreas técnicas aqui na minha secretaria, aqui na minha sobreprefeitura. Agora, você precisa fazer o cadastro disso lá no PGC, para que todo mundo consiga acessar e dar conta de executar bem, elaborar bem os seus respectivos DFDs. Então, antes da elaboração dos DFDs, os responsáveis pelo setor de contratação de cada órgão vai ter que entrar lá no sistema e cadastrar, incluir essas tais unidades requisitantes. Como é que eu faço isso? Lembra lá na carinha do PGC que ele funciona como aquela regra dos fluxos? Lembra que eu falei que o primeiro fluxo elaboração DFD é da área requisitante, o segundo fluxo consolidação de demandas já começa o setor de contratação? Pois bem, clique nesse segundo fluxo aí, consolidação de demandas, para que a gente possa te explicar como é que vai fazer a criação dessas áreas requisitantes. Vocês vão ver que no canto superior direito podem testar, usem o bem de treinamento, é ótimo para isso. Tem lá gestão de áreas, clica nessa opção de gestão de áreas, vai abrir uma tela parecida com essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês. É muito bom que ele é muito autoexplicativo esse sistema. Lá em cima ele já vai dizer, nesta tela, o usuário deve cadastrar todas as áreas requisitantes vinculadas à sua UASG. Opcionalmente, poderá ser feita a distribuição da estimativa do orçamento anual da UASG, visando auxiliar a governança nas contratações. O que eu quero dizer com isso? não é obrigatório, mas a gente sabe que existe uma vontade das áreas de requisitantes de colocarem aí todas as suas propostas sem pensar muito sobre elas, mas já que está aberta, eu vou colocar aí minha demanda, vou apresentar minha demanda sem limite, o céu é o limite, e a gente sabe que o orçamento tem limites, não dá para abarcar tudo. então eu posso optar por cadastrar que na minha UASG não vai haver propostas de contratação que ultrapassem, sei lá, 2 milhões no ano, 10 milhões no ano. Vocês, junto com o setor, vocês, setor de contratações, em conversa com o setor de compras, pode construir aí uma proposta se quiser de limite orçamentário para aquela UASG, para aquele órgão. E aí você vai acrescentar nessa área aí. Feito isso, vamos então dar as orientações de como eu crio de fato as minhas áreas requisitantes. Na parte de baixo da tela vai ter o botãozinho lá, adicionar. Então eu vou clicar lá para adicionar, vai expandir a tela e vai me abrir algumas informações. Primeiro delas, veja que você vai lá a áreas da minha UASG, tá? Ela está lá como informação. vai aparecer para você e você não vai poder alterar porque é um dado qual que é o número da sua UASG. Isso é fixo. Primeiro item a ser preenchido. Qual que é o nome dessa área requisitante? Bom, aqui em Ségis, cada área requisitante vai ser uma coordenação. Então, COBS vai ser uma área requisitante. Incluí aqui. bom, eu vou especificar uma disponibilidade orçamentária para essa área requisitante. COBS não vai poder elaborar DFDs que ultrapassem, sei lá, um milhão de reais. Adorei. Esse é um campo opcional, gente. Mas, caso o setor de contratações ache interessante, pode estabelecer. Coloquei lá um orçamento. COBS vai poder elaborar seus DFDs até bater o teto de um milhão de reais para o ano que vem. Fiz tudo direitinho, eu clico em salvar. As áreas requisitantes criadas na minha UASG vão ser apresentadas ali na sequência, tá? Eu vou ali conseguir ver todas as áreas requisitantes que eu já criei na minha UASG. Se eu precisar modificar, esse nome não ficou bom, vou inserir um valor orçamentário que não tinha colocado, eu posso clicar lá no lapizinho ou coloquei mas a autoridade competente decidiu que esse setor não vai ser área requisitante. Eu posso excluir essa informação, não há problema algum, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui um caso bem importante, tá? Lembra que eu falei que a nossa Iene diz que algumas secretarias, e aí eu estou destacando em especial a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde que tem várias UASGs, elas, para as suas respectivas áreas regionais, DRS, CRS, elas podem, se o secretário da pasta entender, ter um processo de não só o PCA centralizado do órgão, como o PCA descentralizado, ou seja, específicos para cada CRS, específico para cada DRE. para isso funcionar, o setor de contratação do órgão vai ter que cadastrar as suas UASGs requisitantes, ou as suas áreas requisitantes de outras UASGs, tá? O importante dizer é que, independentemente se aquele órgão decidir por elaborar PCAs descentralizados por suas áreas regionais, o prazo para finalizar esse trabalho não muda, é 30 de setembro, tá? Cassiana, não ficou muito claro, você pode tentar ser mais específica sobre o que que significa esse PCA descentralizado? Bom, trouxe aqui, a DRE do Ipiranga, ela é uma área que ela mesma faz compras, a gente falou sobre isso, ela tem lá, inclusive, a UASG no ComprasGov, então, ela, se o secretário da Educação entender, pode fazer o seu próprio PCA, ela vai lá elaborar, ela vai definir quem são suas áreas requisitantes, vai elaborar suas demandas, o setor de compras dela vai analisar, e a autoridade competente da DRE vai aprovar se for cabido, ok? Mas, para além do PCA da DRE do Ipiranga, a Secretaria da Educação tem determinados itens de compra que ela compra centralizadamente, a DRE não compra, tá? Tudo isso, o processo de contratação é feito lá na Secretaria direto, mas, para isso, o setor de compras da Secretaria da Educação vai precisar saber quais são as demandas das diferentes DRE, não só da Ipiranga, mas de todas as outras. Então, essas DREs que são ASG vão poder, vão, na verdade, necessitar enviar DFDs, ou seja, apresentar suas demandas diretamente para a unidade da Educação, para que a Educação analise e, se for o caso, aprove para compor também o seu PCA. Outro formato, Secretaria da Educação decidiu que as DREs não vão ter PCAs próprias. Isso quer dizer que as áreas requisitantes das UASGs das diferentes DREs vão enviar todos os seus DFDs diretamente para a UASG da Secretaria da Educação. Para isso funcionar e funciona, o que só vai precisar acontecer é a setor de contratações da Secretaria de Educação vai precisar cadastrar as áreas requisitantes dessas UASGs relacionadas às suas diretorias regionais. Vamos ver que é simples, gente. Para o sistema o cadastro é simples. Lembra que eu falei aquela telinha de cadastro de gestão de áreas? A gente viu como é que faz o cadastro das áreas da minha UASG. Se for necessário eu posso cadastrar áreas de outras UASGs. Eu clico na abinha áreas de outras UASG para ativá-la para trazê-la para frente. Vou lá no botãozinho adicionar e vou preencher os dados tal qual eu preenchi lá para minha área requisitante da minha UASG. A informação que eu vou ter que fazer é simplesmente incluir o número da minha UASG. Lembra que na opção quando eu estava incluindo uma área requisitante da minha UASG esse número da UASG não ficava aberto esse campo? Quando for de outra UASG vai ficar aberto porque eu vou precisar ter que indicar. A gente fez um teste com os colegas da subprefeitura de Guaianazes. a gente simulou só para vocês entenderem como funciona o que que seria secretaria de gestão incluir áreas requisitantes de outras UASGs. E aí a gente colocou o número da UASG da subprefeitura de Guaianazes deu um nome para essa área requisitante para facilitar a gente chamou de sub de Guaianazes a gente definiu uma disponibilidade orçamentária para eles ou seja vocês vão poder apresentar demandas para a gente até no limite tal e salvou essa opção tá eu queria até agradecer aos colegas a Romana e o Cláudio que se disponibilizaram super prontamente a nos apoiar a gente até avançou com eles quem depois de vocês vão ver os nossos manuais que a gente está em fase de revisão final vamos ver o exemplo inteiro a Romana e o Cláudio até simularam um DFD enviaram para a gente a gente se manifestou no DFD deles então fez o caminho inteiro para vocês verem como funciona e é simples construir receber e analisar DFDs de outras UASC tá bem bom vamos lá gente temos perguntas que eu não consegui colocar eu tô vendo que o pessoal tá tá respondendo aqui no chat e bom dia Cassiana é possível setor de contratação já inserir as DFDs consolidadas no PGC sem que as unidades e as áreas técnicas precisem precisem utilizar o sistema o Pedro tá perguntando sim Pedro é possível se você acha que é o jeito mais fácil de funcionar para o seu órgão você consegue fazer isso você disse que não encontrou o campo para tal inserção o campo é lá na etapa de elaboração do DFD o que você precisa fazer é incluir uma área requisitante específica tá então você precisa ainda que seja centralizado você inclui uma única área requisitante para funcionar sem isso não vai funcionar tá bom deixa eu ver em uma contratação não programada como a contratação emergencial devemos primeiro fazer a inclusão no PGC para após fazer a publicação da compra Ana Paula você trouxe um exemplo vocês todos entenderam a pergunta ela perguntou em uma contratação não programada como uma contratação emergencial devemos primeiro fazer a inclusão do PGC para após fazer a publicação da compra você trouxe um caso que está dispensado de estar contido no PGC que é um caso de contratação emergencial o caso de contratação emergencial você pode fazer sem estar cadastrado sem estar incluindo no PCA tá porque é emergencial agora e uma contratação que surgiu sem a gente ter previsto como é que a gente faz nesse caso Cassiana bom aí o caso sim ao longo de 2025 surgiu uma nova demanda eu vou lá no PGC execução incluo a incluo a demanda incluo a contratação autoridade competente aprova eu tenho o PCA atualizado aí eu vou lá e incluo eu faço a publicação da compra tá o que para aqueles que já estão mexendo com o novo divulgação de compras vai facilitar a vida tá gente porque o mesmo DFD que você vai incluir lá vai montar vai ser aquele que vai servir lá na divulgação de compras no novo divulgação de compras então já é uma grande facilidade você aproveita as coisas você não cria retrabalho tá é gente se eu tiver se eu comi bola em alguma pergunta vocês me avisam por favor vou pedir a equipe aqui de de Sérgio se tiver mais alguma pergunta e aí se se eu comer bola a gente retoma aqui logo na sequência a gente vai abrir uma parte aqui da nossa oficina acho que vai dar tempo para a gente poder passar por essas dúvidas abrir aí se vocês tiverem dúvidas ou se quiserem que eu reforce algum tema tá bom vamos lá então regras para publicação do PCA o que que dizem aí as legislações os diferentes normativos que tratam do plano de contratação anual retomando faltou um um aqui mas lá na 14133 desculpem eu comi o um aqui o artigo 12 fala o plano de contratação anual deverá ser publicado e mantido no sítio eletrônico oficial do órgão responsável por sua elaboração então a gente precisa colocar os PCAs elaborados disponíveis aí nos nossos diferentes sites além disso o artigo 174 diz que o portal nacional de contratações públicas o PNCP deverá conter os planos de contratação anual ou seja eu preciso publicar o meu PCA uma vez que eu elaborei e a autoridade competente aprovou o decreto municipal 6200 diz que além das das regras de publicar no PNCP o plano de contratação anual deverá ser divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão e aí ele dá um prazo ele dá um prazo assim você precisa concluir o seu PCA até 30 de setembro mas a gente está sendo bacana e até o final do exercício você não esqueça de compartilhar o seu PCA dentro do seu sítio eletrônico oficial do seu site oficial da sua secretaria da sua subprefeitura a instrução normativa de sedes reforça e instrumentaliza como é que vai ser realizada essa publicação no site do órgão e também no PNCP retomando o que precisa ser feito nesses dois canais para fins de publicação no PNCP é uma publicação automática eu fiz o meu PCA dentro do sistema PGC eu publiquei automaticamente o meu PCA no PNCP apesar do monte de siglas deu para entender vamos tentar agora traduzir essas siglas eu elaborei o meu plano de contratação anual utilizando o compras GOV utilizando a ferramenta do PGC fiz os DFDs analisei pelo setor de compras autoridade competente aprovou aprovou automaticamente o compras GOV envia esse meu documento para estar público no portal nacional de contratações públicas no PNCP vamos dar um exemplo aqui se eu entrar vocês podem fazer isso porque já há um monte de plano de contratação anual publicado no PNCP se eu entrar lá no PNCP eu vou ter quatro opções de consulta a primeira delas é justamente o plano de contratações anual clicando nela eu vou ter a lista dos planos de contratação anual mais recentes eu posso fazer um filtro e eu selecionei lá por curiosidade o PCA que está vigente esse ano do Ministério da Educação lá o Ministério da Educação tem a prática de estruturar PCAs descentralizados por suas diferentes UASGs e aí também vai relacionar ali não só o PCA do Ministério geral mas também o PCA dessas outras UASGs descentralizadas vocês entrem lá testem entendam um pouquinho é legal entender como é que o PCA vai estar disponível no PNCP ele tem um arquivo que pode ser baixado que vai listar todas as contratações qual que é a data estimada para finalizar essa contratação os valores estimados tá bom é Luciana acho que consegui entender mais ou menos como é que a gente vai fazer aí o PCA para o ano que vem os conceitos principais agora como é que eu começo aí esse trabalho para organizar essa elaboração na minha unidade vamos lá ver a gente definiu aqui os quatro passos os quatro primeiros passos que a gente entende aí como caminho para a gente dar início a esse processo de elaboração primeiro deles é que a própria instrução normativa estabelece que SEGES via COBS vai enviar um ofício via processo SEI solicitando o posicionamento de todos os órgãos a respeito do processo de elaboração de 2025 órgãos na prefeitura órgãos eu estou falando de secretarias subprefeituras fundações autarquias na prefeitura a elaboração do PCA é opcional mas precisamos saber aqui que haja uma manifestação formal de cada órgão para dizer vocês vão usar esse instrumento ano que vem vocês vão elaborar o PCA de 2025 bom eu estou acreditando que como todos os setores de compra estão apostando na potencialidade desse instrumento para ajudá-los a gente vai ter a maior parte dos órgãos elaborando seus PCAs então os setores de contratação já comecem a se organizar acho que não precisa nem esperar o ofício de COBS podem já pensando diante das orientações que a gente deu hoje começando a desenhar quem vão ser essas áreas requisitantes quem vão ser essas áreas técnicas para a realidade do meu órgão já surgiram perguntas aqui a área técnica pode ser requisitante pode ela pode já cadastrar todos os DFDs que são pertinentes à área que ela atua o setor de contratação pode centralizar tudo isso se ele conhecer pode mas ele tem que ter garantia de que vai estar claro quais são todas essas demandas enfim acho que vocês conseguem entender eu preciso cadastrar todas as unidades finalísticas eu preciso cadastrar unidades requisitantes de outras UASGs enfim vocês vão estruturar isso terceiro passo cada órgão que decidir por elaborar precisa preparar uma portaria que vai esclarecer como será a elaboração na sua unidade essa portaria precisa incluir no mínimo três aspectos e a gente está dando dica de pelo menos mais um primeiro aspecto esclarecer quem serão essas áreas requisitantes e áreas técnicas e também quem que é o setor de contratação responsável indicar é a unidade tal por exemplo tá segundo indicar se for o caso que naquele órgão haverá é elaboração de PCAs descentralizados Secretaria da Educação decidiu que vai cada DRE também vai elaborar o seu PCA Secretaria da Saúde decidiu que cada CRS vai elaborar seu PCA isso precisa estar explícito não vai ser um PCA único todas as minhas unidades descentralizadas vão apresentar suas demandas diretamente para mim e o meu setor de contratação vai consolidar tudo terceiro ponto vai indicar um calendário detalhado para elaboração desse PCA que não ultrapasse o prazo de 30 de setembro a Cassiana a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para os DFDs até pode fazer esse ajuste mas não pode passar o prazo de 30 de setembro para finalizar esse trabalho exceto os casos que eu falei da Secretaria da Saúde de gestão me desculpe e da Secretaria das subprefeituras por conta das atas quer dizer o que PCA que inclui as demandas próprias específicas da Secretaria deve estar elaborado antes respeitando 30 de setembro o que pode acontecer é esse PCA vai estar lá pronto aguardando a inclusão das demandas centralizadas por atas que vão ser inseridas posteriormente outro ponto que a gente sugere que essa portaria pode já conter se o órgão entender como pertinente diretrizes para que seja estabelecido aquele grau de prioridade das contratações em alto médio baixo diretrizes para distribuição orçamentária das demandas enfim cada órgão vai ver um pouco a sua realidade e vai definir algumas regras que sejam específicas aplicadas as suas áreas por exemplo pode também essa portaria explicitar que as áreas técnicas que vão incluir DFDs específicos sobre sua responsabilidade essa portaria pode esclarecer e pode definir assim tá o que que é importante a portaria precisará estar publicada até 15 de maio deste ano para o PCA para dar start ao processo de elaboração formal do PCA de 2025 tá Cassiana confiamos no instrumento queremos muito utilizá-lo mas a gente acha que para o nosso órgão esse ano ainda não é seguro caminhar com essa elaboração bom no mesmo processo administrativo que COBS enviará para cada unidade se o seu órgão decidir por não elaborar o PCA 2025 autoridade competente em despacho fundamentado vai ter que se manifestar formalmente indicando lá por que que optou por não elaborar o PCA para o ano que vem é opcional então pode sim ter uma justificativa do por que não elaborar tá bem isso é possível é viável a gente vai organizar o processo dessa maneira para dar certo ok gente essas são as informações gerais que eu tinha para dividir com vocês antes de passar para os próximos passos eu queria aqui abrir para perguntas eventualmente se vocês queiram retomar alguma explicação que não ficou muito clara é a hora tá fiquem à vontade para perguntar para colocar a oficina é para todos nós a oficina tem uma pergunta aqui que foi meio recorrente né e eu vou já registrar aqui para a gente discutir sobre ela né tanto a Ana Paula como a Priscila né elas tratam de contratações não programadas né contratações emergenciais perguntam se devemos primeiro fazer inclusão no PGC para após isso fazer a publicação da compra né a gente sabe né que a instrução normativa lá no inciso no artigo 5 né trata de contratações das exceções das dispensas né de registro no PGC de contratações em situações de emergência calamidade pública né mas elas questionaram nos questionaram né como que ficam as contratações emergenciais que não estão no contexto de decretação de situação de emergência e de calamidade pública que é um pouco que dá a entender aí na instrução normativa como é que ficam essas contratações emergenciais que não estão nesse contexto de decretação né de situação de emergência ou de calamidade pública tem alguma outra pergunta João a Ana Paula também comentou sobre a dificuldade de registrar na divulgação de compras né no compras gov compras que não estão no PGC né ela relata que eles não estão conseguindo finalizar a divulgação de compra porque não há campo para inserir quantitativo e por isso não conseguem divulgar a compra ou seja ela está questionando sobre a relação né entre as informações que são cadastradas no PGC e as ferramentas de divulgação de compras no compras gov tá vamos lá responder então as duas perguntas vamos tentar começar pela última que eu acho que ela é mais de ordem prática e depois a gente trabalha com com a outra questão bom vamos lá sobre a inclusão de informações e a relação com outros sistemas quando eu incluo um DFD eu aprovo eu valido essa contratação autoridade competente aprova essa contratação no ano seguinte essa contratação vai estar disponível para eu dar início a meu cadastro da contratação eu vou aproveitar o mesmo DFD lá tá e aí eu posso fazer as alterações os ajustes e os detalhamentos devidos nos itens por exemplo né então eu vou especificar o PDM quando se trata do material eu vou localizar exatamente o item obrigatoriamente eu preciso fazer isso tá Cassiana aqui no meu órgão eu tenho uma prática de não detalhar de ser mais amplo gente aí é a regra do compras gov não é a regra da Cassiana quando eu estou comprando eu preciso ser o mais específico possível eu preciso chegar ao nível do órgão especificar as quantidades dar o valor unitário e o próprio sistema vai fazer o cálculo do valor geral tá então isso é necessário fazer bom outro ponto eu não sei se respondeu João ou se precisa de mais algum complemento para essa pergunta a respeito dos registros a respeito das questões de contratações de emergência que não estão fundamentadas bom gente nesse caso a gente vai ter que entrar no PGC incluir a demanda rapidamente autoridade competente vai ter que dar o ok e eu consigo fazer a contratação seguinte eu acho que o que que é isso Cassiana vai me fazer perder tempo vai me dar mais uma complicação de novo vez que aquele DFD incluído vai ser aproveitado na hora de divulgar a compra eu não vejo que a gente vai estar aí perdendo tempo a gente vai estar aproveitando tudo a gente só vai estar montando na tela diferente esse esforço tá então fiquem tranquilos nesse sentido é uma contratação que surgiu no ano de execução eu tenho que correr para entregá-la porque senão vai dar algum problema em algum programa que eu executo é ok acontece acontece quase todo dia isso né e aí a gente vai ter que lidar com isso e a melhor forma de lidar com esse aspecto é fazer com que eu consiga então rapidamente inserir no PGC na etapa do do PGC em execução daí não é mais o PGC elaboração né o PCA execução porque eu vou fazer uma revisão de PCA inserir a demanda autoridade competente aprovou PCA atualizado eu já aproveito e já faço a divulgação da minha compra aproveitando essas informações acho que era essa pergunta João não sei se você entende que respondeu as meninas que fizeram o questionamento não sei se entendem que resolveu a dúvida temos mais dúvidas aqui no chat temos o diga João enfim uma pessoa que não se identificou ela fez uma pergunta aqui que eu acho bem interessante caso não consiga executar em 100% um determinado PCA tem que justificar olha eu não entrei aqui nas regras sobre a execução do plano nas regras de revisão do plano tá porque a gente tem tempo curto são duas horas de oficina e eu tentei priorizar aqui em instruções para a gente começar a elaboração mas durante a execução do PCA caso eu perceba que eu não vou cumprir aquela contratação que eu não vou realizar que ela vai precisar ser reprogramada para o ano seguinte para o PCA de 2026 ou a demanda não existe mais mudou um contexto eu vou ter que alterar o meu PCA e justificar o porquê que isso aconteceu na nossa Iene tem lá durante a execução do PCA desculpem eu não me lembro o artigo mas eu já localizo ele aqui fala que o setor de contratação precisa elaborar relatórios periódicos sobre a execução do meu PCA indicando o risco de uma contratação não sair tá e se não sair quem que é responsável por justificar que aquela contratação não vai sair Cassiana depende do motivo pode ser a área a própria área requisitante se aquela demanda não existe mais pode ser o setor de contratação se houve algum atraso sobre sua responsabilidade então cada um vai ter que avaliar pra justificar nesses relatórios o que tá acontecendo e aí eu defino o que eu vou fazer não vou fazer essa contratação em 2025 mas ela ainda é necessária eu vou colocar no meu PCA de 2026 não vou fazer essa contratação em 2025 ela deixou de ser necessária eu vou simplesmente justificar o porquê que eu não vou executá-la ok chegou outra dúvida aqui do José Luiz as previsões de demanda que devem ser relacionadas até 15 do set são referentes às contratações que já temos não entendi como devemos fazer as previsões para o exercício seguinte aqui na nossa DRE geralmente o que se pede é para o exercício corrente bom José Luiz o PCA o plano de contratação anual ele é um instrumento que você elabora no ano anterior é a indicação das propostas das demandas de contratação para o exercício seguinte então sim até 15 de julho as áreas requisitantes vão ter que concomitante ao levantamento de demandas para o orçamento vão ter que orientar melhor aí quais são as suas demandas de contratação para o exercício seguinte então é sim para o próximo ano não é para o ano vigente tá temos mais perguntas gente na mesma linha das contratações emergenciais que você já explicou também tiveram alguns questionamentos relacionados às emendas parlamentares né que são sempre às vezes contratações que chegam em cima da hora e tal como é que os órgãos devem lidar com isso bom as emendas parlamentares em definitivo elas não estarão contempladas no nosso PCA durante a elaboração eu não sei o que vai ser aprovado né e elas são muito específicas então elas se quando chegarem elas a nossa orientação é que elas entrem dentro do PCA como uma etapa de revisão né então incluindo mais ou menos no caso dessas demandas aí não programadas que a gente mencionou Cassiana é sempre para ontem também você sabe como que é esses casos a gente vai ter que fazer essa etapa gente sabe por que que é legal e importante você incluir porque chegou uma demanda de emenda que você tem obrigação de atender ela pode impactar de que você não vai conseguir entregar outra contratação ou que a outra contratação vai ter que ser adiada ou vai ter que ser reprogramada então ao inserir essa demanda você consegue justificar inclusive porque que você está reprogramando a outra contratação tá que não vai conseguir ser realizada esse ano que vai ficar mais para o final do ano porque eu vou ter que atender aquela demanda prioritária que chegou da emenda parlamentar então a nossa orientação é ao longo da execução do PCA chegaram as demandas para contratação via emenda parlamentar inclua ela incluindo ela você aproveita o mesmo documento para a fase lá de divulgação da compra então também não é de todo perdido você vai ter essa facilidade aí tá bem não sei se respondi não sei se era isso que vocês queriam que enfatizassem tem alguma outra dúvida alguma outra questão João olha Cassiara tem relacionado ao que está aí na tela as pessoas questionam sobre a obrigatoriedade entenderam que não é obrigatório elaborar o PCA mas é obrigatório justificar porque eventualmente decidiu não realizar o PCA para 2025 e algumas pessoas questionaram sobre vai ser obrigatório no futuro exercício de futurologia a gente entende que provavelmente sim é provavelmente sim gente quem assistiu a oficina do ano passado na oficina do ano passado sobre o PCA a gente trouxe para vocês um mapeamento que a gente viu de que apesar do PCA ter sido incluído só agora na 14133 ele é uma realidade e muitos outros entes federativos o governo federal elabora plano de contratação anual há muitos anos o que a gente conseguiu mapear é que todos os estados com exceção do estado de São Paulo já tinham práticas de elaboração de PCA o estado de São Paulo está começando a fazer elaboração para esse ano de 2024 né mas os demais estados já tinham também alguns anos e havia inclusive tal como a capital nós aqui algumas outras capitais que também tinham práticas de elaboração de seus PCA acho que Fortaleza era uma delas que já tinham também alguns anos então a tendência isso depende obviamente de uma mudança de legislação seja eventualmente aqui no município de decreto mas possivelmente nos próximos anos o PCA vai se tornar obrigatório agora a lei é muito esperta quando ela coloca o PCA é opcional mas ela vincula quando você está elaborando o seu ETP e a 1433 fala do ETP ela fala sim e vincule essa demanda ao PCA então ela já faz algumas formas de dizer que é opcional mas eu vou te obrigar a fazer e aí a gente não sabe como os órgãos de controle vão aqui atuar se eles vão ficar em cima apesar de ser opcional exigir que a gente elabore então vai depender aí de como vai se comportar eu como tenho aí alguma experiência em planejamento incentivo que a gente pratique desde já e aposto que a gente com essa ferramenta vai ter maior facilidade de organizar melhor essas demandas que a gente vai conseguir atender melhor as diferentes demandas que chegam das nossas áreas requisitantes aí porque a gente quer isso enquanto setor de compras a gente quer conseguir atender quer conseguir atender da melhor forma nos tempos certos só que às vezes a gente não consegue então vamos apostar que essa ferramenta veio para tentar ajudar nesse sentido tá bom a gente tem cinco minutinhos para acabar então eu acho que está na hora da gente passar aí para o que vem por aí quais são os nossos próximos passos e se vocês tiverem mais perguntas se ficou alguma dúvida podem mandar para a gente a gente está aqui para apoiá-los tá a equipe aqui de COB está pedindo para que por favor não esqueçam aqueles que ainda não preencheram assinar a lista de presença tá para que a gente possa ter o contato de vocês para que a Emasp consiga validar e as participações e emitir os certificados não deixem de preencher se você já preencheu uma vez está tudo bem está resolvido mas se alguém não conseguiu ainda preencher não parou porque estava muito atento aos pontos que a gente estava trazendo acho que agora é uma boa hora não deixe de fazer isso diga João é só para reforçar gente que assim começaram a aparecer algumas dúvidas agora no final do chat e para a gente manter a nossa agenda aqui a gente não tem condição de responder nesse momento como a gente também não consegue muitas vezes ver o nome completo o órgão das pessoas se não foi respondido no material ou não está registrado aqui na gravação porque algumas dúvidas foram feitas de tópicos que já tinham sido tratados mais no começo aqui da oficina iremos disponibilizar a gravação logo no começo da semana que vem mas se mesmo assim a dúvida permanece por gentileza envie o questionamento para o e-mail de Sérgio Scobbs que a gente acabou de colocar aqui no chat porque pelo chat aqui como não tem o nome completo das pessoas a gente não consegue às vezes responder então é só isso estamos ao dispor para responder os questionamentos pelo e-mail de Sérgio Scobbs obrigado bom vamos lá então acho que o primeiro ponto que a gente queria dividir com vocês é uma informação bastante importante o João trouxe para vocês a agenda que a Emasp está preparando para esse semestre mas a gente tem datas para divulgar os colegas da Emasp nos pediram para já avisar para vocês que em duas horas a gente não resolve tudo e não ajuda ninguém a elaborar de fato o PCA mas que há um curso específico aí sendo preparado na Emasp que está previsto para os dias 22 de abril 30 de abril 7 de maio ou seja antes do prazo para a publicação das portarias que vão orientar a elaboração nos seus órgãos nesse curso você vai ter orientações de elaborar passo a passo o DFD dicas aí para o setor de compras como é que eu agrupo as demandas como é que eu monto o calendário de contratações o uso do sistema eu vi aqui perguntas que a gente tratou aqui na oficina mas talvez não tenha sanado todas as dúvidas como é que eu uso o PGC para fazer o cadastro das áreas requisitantes como é que eu uso o PGC para fazer todas essas etapas elaboração de DFD agrupar demandas montar calendário no curso a ideia é que vocês possam ter todas essas orientações aí com um professor que tem experiência no assunto que já pratica a elaboração do PCA em outro ente então vai ser muito legal tá eu estou com um probleminha que eu acho que o que mais que vem por aí gente está na responsabilidade de COBS acompanhe acho que até meados da próxima semana acho não com certeza até meados da próxima semana a gente vai estar disponibilizando aí no portal de compras para vocês alguns guias alguns manuais por perfil para que vocês possam fazer um bom uso aí do sistema do PGC lá requisitante área técnica como é que eu uso o PGC setor de contratações autoridade competente lá dentro do nosso portal de compras se você clicar lá em agente público na barrinha de cima vai ter opção manuais e tutoriais ao clicar manuais e tutoriais você vai conseguir ver os materiais os guias específicos sobre o plano de contratação anual a gente está em fase final de revisão desses manuais e até meados da semana que vem vão estar lá disponíveis para vocês também complementar complementar a gravação dessa oficina complementar a todos esses esses slides que a gente utilizou hoje tá o último compromisso de COBS é até semana que vem dia 28 de março próxima quinta-feira antes do feriado a gente dispara daqui o ofício via processo SEI para todas as unidades para que todos se manifestem acerca do processo de elaboração do PCA do ano que vem se for elaborar e se não for elaborar se manifestar para os que forem se elaborar correlaciona aí o seu processo que vai estar apartado para pensar a minuta e é legal também que a gente acompanhe os desdobramentos disso aqui centralizadamente vai ser bem importante Cassiana a gente vai elaborar mas a gente não sabe como preparar essa portaria que vocês orientaram bom estamos aqui à disposição podemos nos reunir com não digo com cada secretaria com cada subprefeitura porque acho que a gente não tem fôlego para tudo isso mas chegaram aí três secretarias pedindo apoio a gente pode fazer uma reunião pequena envolvendo representantes dessas áreas a gente pode ouvi-los tratar assunto por assunto a gente está à disposição por isso é nosso papel contem com a gente a gente quer quer ajudá-los da melhor forma possível a gente quer que dê certo esse processo aí tá então até 28 de março a gente estarta formalmente com o ofício e as unidades a gente faz uma pausa semana que vem porque é feriado o João Rezende já colocou isso e a gente retoma aí as nossas oficinas na sexta-feira seguinte ao feriado então no dia 5 de abril nessa oficina a gente vai tratar de algo que é uma ferramenta nova que é o uso do novo divulgação de compras para as contratações diretas então tem muita gente com dúvida chegando com dúvida aqui para a gente é obrigatório eu registrar todas as dispensas que não são por cotação é obrigatório registrar todas as inegibilidades como eu faço isso Cassiana bom a gente vai ensinar na oficina no dia 5 de abril a gente vai dar um passo a passo para vocês para tentar ajudá-los e além disso como que eu uso a tal da ferramenta da divulgação da intenção de registro de preços se eu vou fazer uma licitação pregão para formação de ata eu preciso usar essa ferramenta como é que eu uso eu estou com muita dúvida é muito detalhista bom a gente vai tentar ajudá-los aí com algumas dicas então logo mais a gente está divulgando aí as inscrições inscrevam-se não percam tá bom é isso que a gente tinha a dizer deixa eu ver quem eu queria agradecer a participação de todo mundo eu espero que a gente tenha contribuído é João João Rezende quer fazer a saudação final mais uma vez obrigado gente muito obrigada mesmo viu valeu gente bom almoço para todos boa sexta-feira tchau 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 boa tarde tchau tchau tchau